Durante as sessões de distensão, o local fica protegido por uma corrente de espíritos? Ah, tem várias correntes. De índios, né? Sim, eu diria, elementais da natureza são espíritos que manipulam energias de contenção magnética que nem sempre um espírito intelectualmente formado consegue fazer porque não tem conhecimentos mágicos para manipular determinadas forças da natureza. Dizer que os espíritos da natureza e mais os espíritos chamados trito velho, índios, caboclos não participam nas tarefas é ignorar totalmente a realidade. Eles estão lá. Eles não se manifestam por respeito ao próprio método de trabalho mas eles estão ajudando, estão servindo, protegendo, amparando, encaminhando como qualquer outro policiamento necessário numa sessão desse tipo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.